Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao meu canal. Antes de mais nada, curtam, compartilhem esse vídeo aqui, ele é bem interessante. Tem muita gente que tem dúvida de como alterar a capa, o banner aí do seu canal no YouTube ou a foto do perfil do canal no YouTube através do celular. Eu estou usando o sistema Android, tá? Ele não é tão difícil, mas a gente quebra a cabeça sim, porque busca aqui, busca lá e é detalhezinho. Às vezes a gente não está familiarizado com o sistema e acaba esquentando a cabeça e não consegue. Então eu vou mostrar para vocês um caminho que eu faço, tá? Existem outros caminhos, mas é o caminho que eu aprendi, é esse. A primeira coisa, então, vocês têm que baixar o aplicativo Chrome. Aqui o Chrome, ó. Se não tiver ele baixado, baixa ele. Clica nele. Vou clicar, vou abrir ele e vou entrar aqui nele agora com a opção de youtube.com. Youtube, escreve youtube.com. Clica ali pelo Chrome, né? E você vai abrir ele. Vamos deixar abrir, ele está pensando um pouquinho. Beleza. Quando ele abriu, aqui no canto superior direito tem os três pontinhos. Ali do lado do número um. O meu aqui é o número um. Então, está ali a nova guia, guia anônima, histórico, downloads, favoritos, guias recentes, compartilhar, encontrar página, para computador. Você vai ver aqui. Você tem que deixar no modelo para computador. Se não fazer isso aqui, não vai dar certo. Você não vai conseguir alterar. Então, clica em cima. Selecionei. Selecionei e agora vou esperar, carregar. Ele demora um pouquinho. Depende muito da velocidade da sua internet aí ou do quanto que você tem do seu aparelho também. A velocidade do seu aparelho. Se é um aparelho mais moderno. Aqui no cantinho, no canto direito, no superior direito, tem a página de vocês. Você vai clicar em cima da foto da página de vocês. Clica para abrir ela. Está abrindo. Ali abriu. Está a página ali aberta. O meu canal. Super dicas e tal. Então, vou entrar aqui em seu canal. No caso, que é o meu canal. Cliquei em cima dele. Vou esperar carregar. Está carregando. Vou aqui em personalizar. Personalizar o canal. Quem não está inscrito, inscreva-se. Vamos lá. Ele está abrindo. Personalizar o canal. Não é gerenciar vídeos. É personalizar o canal. Vamos deixar ele abrir aqui. Ele está carregando. Então, quando ele terminar de carregar, a gente volta aqui. Vamos lá. Carrega, bichinho. Vamos lá. Tem que usar uma manivela, às vezes. E olha que minha internet aqui é boa. É para ser, pelo menos. Só que a internet é assim. Você tem uma internet em uma velocidade. Se você colocar um aplicativo para verificar a velocidade que você está recebendo. Ou a quantidade de megabytes. Você vai ver que, muitas vezes, está bem inferior ao contratado. Mas, beleza. Carregou. Agora, quando ele carregar aqui, ele tem três opções lá em cima. Layout, branding e a outra parte ali. Então, onde é que eu vou? Vou em branding. Aqui no meio. Vou clicar em branding. Que é marca em inglês. Branding. Marca. Abriu. Agora, aqui que está o grande lance. Em cima é a fotinho aquela lá do canal de vocês. E embaixo é o banner. Então, eu quero alterar a minha foto. No caso aqui, eu vou alterar ela. Porque eu fiz uma outra. Abriu minha galeria aqui. Eu vou procurar aquela que eu já tenho pronta. A arte que eu já tenho pronta. Eita, vai buscar ali a minha arte. E vou selecionar ela. Vamos lá. Na minha galeria. Vamos lá. O que você está pensando? Não sei. A internet aqui hoje está meio... Tem uma internet de 120 MB aqui. Mas, às vezes, ela... Ela parece que está montada num... Vindo de burro, assim. Tão lenta que ela está. Beleza. Essa aqui que eu quero. Essa aqui é a minha foto que vai... Vai para lá. Está carregando ali. Estou no estúdio do YouTube, né? É essa mesmo. Sustentabilidade, ecologia. Está a minha foto ali. Está o pronto. Dão pronto. Alterou. Agora, vou ali no canto superior direito. Onde está escrito ali. Tem acessar canal. Cancelar e publicar. Vou publicar. Está publicada. Está feito o carreto, pessoal. Então, essa é a dica de hoje aí, tá? Olha, ele está carregando ali. Está vendo? Ele tem um risquinho ali em cima. Terminou e já está dizendo para mim que eu posso acessar o canal. Então, eu saio daqui. Está feito o serviço. Se eu acessar meu canal agora, pelas vias normais, ele já vai estar carregando. Aqui eu estou saindo aqui daquele aplicativo, do sistema que eu fiz. Estou saindo dele para ir lá verificar. Mas já alterou. Já está pronto. Para trocar o banner, a capa, na parte de baixo ali. É a mesma coisa. Isso aí tira uma dor de cabeça da gente danada. Só tem que lembrar o seguinte aí. Que a arte tem que ser do tamanho certinho para poder caber ali dentro, tá? Tem um outro vídeo aí que, se vocês quiserem, é só me falar. Que eu faço um vídeo aí mostrando como que eu estou fazendo hoje as minhas artes aí para o canal, tá? Então, está bom. Valeu aí. Muito obrigado aí, pessoal, por acompanhar até o final. Um abraço a todos. Valeu!